Corujita, todo mundo quer viajar, Corujita. Corujita, todo mundo quer viajar, levar só dois cachorros, tem que levar uns oito pelo menos. Ah, isso aí né moçadinha, graças a Deus mais uma viagem e essa realmente muito especial, porque nós estamos inaugurando a primeira filial do Caçador Grill, uma loja do Caçador mais direcionada para a parte de carnes, de venda, comercialização de produtos, carne de ambos, carne exótica, peixe e em especial essa que a gente está inaugurando em Brasília, ela vai ter o preparo na hora, então vai ser tipo uma boutique de carne com um barzinho, caminhonete carregada, mais dessas viagens, mas eu levo muita traia né, tem que levar arma, trem de caça, cachorro, os negócios que eu estou levando para a loja de lá. Bom dia pessoal, estamos saindo para Brasília, hoje muito entusiasmado porque amanhã é a inauguração da nossa loja Caçador Grill lá em Brasília. meu parceiro Odilon Júnior da UFC comprou demais a ideia, é um cara fantástico, incrível né, acho que as coisas a Deus põe no caminho da gente, quando tem que dar certo, tem nada que segura. Tem tempo que eu tenho essa vontade de a gente abrir franquias pelo Brasil, estamos montando essa primeira loja para a gente realmente sentir como que vai ser, se a aceitação do público vai ser boa, se tem viabilidade mesmo a loja, se for da vontade de Deus e dos nossos clientes, quem sabe a gente não abre muitas outras pelo Brasil. Estamos saindo de viagem, vou estar hoje e amanhã em Brasília, mais especificamente em Taguatinga, sou onde que é a loja, está aí embaixo na descrição o endereço, quem puder nos prestigiar, ir lá, a oportunidade de a gente bater um papo, tomar uma, comer uma carninha boa, estou esperando vocês. Música Olha o leite! Tá animado para viajar, Maria José? Não! Muito? Eu coloquei o leite na sua boca! Animado, amor? Sim! Eu coloquei o leite na sua boca! Estou vendo que está fazendo rolo com esse laser aí, então vamos embora né, se Deus quiser, essa viagem esteja muito abençoada! Eu comi o leite! A luz! O que está acontecendo aí? Não! Está querendo sair esse dente também? Sim! Está sentindo que está saindo? Sim! Perder mais um dente, toda viagem perde um dente! Tem que parar de viajar, senão não vai sobrar nenhum dente nessa boca! Uma coisa, olha, aquele peixe não está morto! Está? Está? Está não, filho! Está bem deitado lá embaixo, descansando! E olha como está aquele ali, olha! É grande, né? Olha! É um peixe gordo! Peixe está igual eu! Olha! O que aconteceu? Mais um dente saiu! Coloque mais de perto! Vai outro dente! Cada viagem perde um dente! Ai! Só uns modão bruto mesmo para não fazer dormir! Vamos viajar em longe! Ai! Chegamos! Graças a Deus! O lugar aqui é muito bem localizado! Eu confio nos parceiros, né? O Dilon montou sem ter vindo aqui nenhuma vez! Mas sabia que estava em boas mãos! Um quarteirão da avenida principal! Nessa rua aqui bem movimentada! Olha que bacana! Com essa aderja aqui na porta de vigia! Já descarregamos a caminhonete! Só falta ele deixar os cachorrinhos para descansar! O que ficou muito legal aqui, né? Da estrutura que o Dilon montou! Ele fez três lojas juntos! Ele tem a parte dele de EPIs! A parte de CACs e conveniência! A loja de EPIs! A parte de CACs! Ele tem as partes de cutelaria, bonés, camisetas, artigos militares! E, propriamente, a parte do Caçador Grill! Que é a parte nossa da loja! Onde nós estamos dedicando a comercialização de carnes e produtos! Voltado mesmo para essa linha de churrasco grill! Carnes Angus Premium! A Valmar José! Carnes Angus Premium! Carnes exóticas! E nessa loja específica! Nós vamos ter também preparo dos alimentos! Achei que ficou de muito bom gosto! Uma estrutura muito bem feita! Alcunha de mar! Uma equipe boa mesmo! O Dilon deu conta de montar! Olha! Olha esse negócio aqui, moçada! Olha o padrão que é o trem aqui! O que que é isso? Chique mesmo, viu? Fico satisfeito! A gente, quando faz negócio com um companheiro bom, pode entregar e confiar que tem tudo para dar certo mesmo! E a outra loja aqui, né? Que ele tem parte da War Fashion, tem mais artigos para caça! Os CACs! Para quem gosta aí de aventura! Vou focar um pouco aqui no caçador! Nós estamos acabando de organizar tudo! Está marcado para amanhã! Inauguração! Por isso, quem for daqui da região, puder vir! Vem aqui prestigiar a gente! Acho que vocês vão ser muito bem recebidos! A oportunidade de experimentar vários tipos de carnes! Carnes Premium! Carnes exóticas! Estou muito satisfeito mesmo! Estou até emocionado a gente ver a marca crescendo desse jeito! Oi, Mário José! Papá! Está ali? Vamos lá ver como é que está! Está gostoso? Eu vou filmar mais um pouquinho! Porque que apresentação bacana! O Gilmar, que é o chefe aqui que está comandando, está de parabéns! Está bonito, amor? Gostou da loja? Estou feliz! Você gostou, Mário José? Gostou? Gostou? Gostou muito? Vai! Mãe! Vai! Vem papai! Vem papai! Obrigada! E aí moçada! Agora esse é o cara de Ló Júnior! É isso aí galera! Como eu costumo dizer, Brasil movimento, negócio movimento! Olha quem está aqui! Mário Kini Chala, prestigiando a nossa! Franquia Caçador Grilo Taguá! Taguatinga Suento e Cartoro Armazém do Juca! Amanhã às 7 horas, o bicho começa a pegar só carne de primeira! Carne exótica! Frusto do Mar! E todas as novidades que o Mário trouxe com essa bagagem, com essa experiência de vida que só esse cara tem! Valeu viu Odilon! Satisfeito com o empreendimento! Muito demais! Demais da conta! Lembrando que a gente inaugura aqui! Já começa a reformar e construir 3 contêineres na Belém Brasília! Antes de Jaraguá, 5KM! No posto da churrascaria e no posto de combustíveis Gaúcho! Logo em seguida nós voltamos para Brasília, Taguatinga Centro! Teremos uma nova unidade e iremos fazer uma reformulação na matriz! Na Caçador Grill de Uberlândia! De onde esse camarada saiu e de onde ele traz bastante javaleza! Uma caçada maravilhosa sempre! No nosso canal! Granil do Caçador! Obrigado viu! Ó! Que novidade! No caminho para cá que a gente postou que a loja estava ficando pronta! Muita gente mesmo tem entrado em contato com a gente! Vamos colocar a franquia no Brasil todo! Vamos Odilon! No Brasil inteiro! Inclusive! Com o vídeo de inauguração! Com o vídeo que eu fiz ontem de inauguração! Eu tenho no mínimo 6 mensagens de logística dizendo para mim assim! Aqui na minha cidade reserva uma unidade para mim! Estou feliz demais da conta! Na verdade não estou nem dormindo direito! Ansiedade e claro sempre preocupação! Preocupar em atender bem! Em servir os melhores produtos! Em atender da melhor forma possível! E eu tenho certeza que com a presença dos senhores! Tudo será incrível! Obrigado! Meu narigão está grande né pequenininho! Agora parece que o Elton Cunha que é nosso gerente da unidade aqui de Itália! Boa tarde a todos! Tive o nosso convite aqui para todos os caçadores! Seguranças! Policiais militares! Policiais civis! Venham conferir nossa inauguração! Beleza? Um grande abraço! Obrigado! Ó! Bacana né? Fiz um negócio com o caboclo que eu gosto há muito tempo! Ó! Vou te deixar no chão menininho! Eu gosto demais do Odilon! Um cara... Vocês acham que eu sou acelerado! Ele é muito mesmo! Um ótimo empresário! Um cara empreendedor! Estou muito satisfeito! Eu acho que... Eu tenho fé que Deus faz as coisas na nossa vida no tempo certo! A gente sempre quis crescer muito a marca do caçador! Às vezes! Quem sabe não é agora a oportunidade! Então se você tem vontade de ter algum empreendimento também! O que que é o legal de franquia? Que a gente vai te dar tudo mastigadinho prontinho! Eu acho que é uma boa oportunidade né? Exatamente! E nós vamos aproveitar na inauguração amanhã! 19 de setembro! De 7 horas da matina! É de manhã pessoal! Tem alguns que falaram... Pensaram assim... Pô! E 19 horas! Não! É sete da manhã! Porque a gente vai servir um café da manhã delicioso! Maravilhoso! Cuscuz com carne seca! Tapioca! E alguns sanduíches paulistas! Um chouri pão! Que é o pão francês! Com linguiça! Vinagrete! Queijo! Carne! Pão com bife! Rapaz! É comida de qualidade! Para o café da manhã! Os pratos executivos e à la carte! No almoço! E o nosso happy hour! Inclusive amanhã! O chope Brahma! De 340 ml! Que o preço normal no nosso cardápio é de R$ 6,90! O dia inteiro! Por apenas R$ 4,90! Geladíssimo! Cremoso! Com aquele colarinho! Quem é bebedor de cerveja igual! Eu estou entendendo o que eu estou dizendo! Nós vamos sair bêbados daqui! E saindo daqui! Nós vamos comemorar essa inauguração! 10 horas da noite mesmo! Vamos lá para o Rancho UFC Coruba 4 Goiás! Tchau! Obrigado! Valeu moçada! Acompanhe aí! Se Deus quiser muita novidade pela frente! Tchau! Tchau!